Música A Rede TC de Comunicações, através do jornal Tribuna do Cricaré e da TBTC, realiza junto com seus parceiros, públicos e privados, o Outubro Rosa, com palestras, caminhadas e encontros neste mês. Dia 27, café com palestra, câncer de mama. O melhor remédio é a prevenção, no auditório da Faculdade Multivix, às 9 horas. Dia 28, caminhada rosa, com a concentração na Praça Mesquita Neto, às 8 horas. Dia 29, dia D, contra o câncer de mama, no CEP, de 8 às 11 horas. Participe, Outubro Rosa, um toque pela vida. Realização, Rede TC de Comunicações. Apoio, Prefeitura de São Mateus, Faculdade Multivix, CDM Imagem, Centro de Diagnóstico Médico, Vic Express, Mobiliador Universal, Casa dos Pães e Gráfico Aboroto. O próximo programa é livre para todas as idades. Veja agora no Jornal da TVTC. PM apreende 40 pedras de craque e 3 homens são detidos. Prata no Campeonato Brasileiro, Matense, Natasha sonha com seleção e Olimpíada. E veja também palestras, exposição e apresentações culturais na Semana da Pedagogia do SEUNES. Mamão Brasileiro fideliza mercado em Feira da Europa. Quinta-feira, dia 20 de outubro. O Jornal da TVTC está começando. Olá, boa tarde. Os casos de sífilis em gestantes sofreram um aumento de 43% no Espírito Santo, segundo dados da Coordenação Estadual de Doenças Sexualmente Transmissíveis e AIDS, da Secretaria da Saúde. Os números são referentes ao período de 2013 a 2015 e refletem o crescimento de casos de sífilis congênita, ou seja, transmissão da doença de mãe para filho. Neste período, o aumento de sífilis congênita foi de 68,5% no Espírito Santo. Para discutir o enfrentamento da sífilis no Estado, a CESA realiza amanhã em Vitória a 11ª edição do Fórum Estadual sobre Sífilis em Gestantes e Sífilis Congênita. O debate terá participação de profissionais de saúde municipais, dos serviços de pré-natal, dos programas materno-infantil, das coordenações municipais de DST AIDS e HIV e Vigilância Epidemiológica em DST. A matense Natasha Durand, de 12 anos, está vivendo um momento mágico no esporte que escolheu para praticar. Ela acaba de ganhar a medalha de prata, sendo a melhor posição da seleção capixaba no Campeonato Brasileiro de Karatê, disputado em São Paulo. Natasha deu entrevista ao lado do pai, o francês naturalizado brasileiro Pierre Durand, que mora em Guriri. Empolgada, ela já iniciou a preparação para a final do Campeonato Capixaba de Karatê, marcada para dezembro em Anchieta. A matense já é tricampeã antecipada na modalidade Catar e ainda está na disputa pelo ouro em Kumite. Com todas essas conquistas e ostentando 63 medalhas na carreira, a atleta sonha em integrar a seleção brasileira nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020. No final deste ano, trocará de faixa, passando da verde para a roxa e já começa a pontuar tentando vaga na seleção. Treinos grandes, muito grandes, treinos bem reforçados e eu tive que participar estaduais para chegar até o brasileiro e tudo mais. Dentre as medalhas, Natasha destaca as cinco mais importantes, todas conquistadas neste ano. Duas de prata na Copa Brasil, em Pouso Alegre, Minas Gerais, além de prata e bronze na fase classificatória do Campeonato Brasileiro e a prata na final. Segundo Natasha, o maior desafio foi enfrentar adversárias experientes na disputa do brasileiro. Enfrentar aquelas meninas todas que eram bem, não melhores do que eu, mas elas já passaram brasileiros a mais do que eu e treinos bem grandes que era difícil eu passar por eles, mas eu consegui. Natasha é aluna do Sensei Evandro Barcelos, do Cricaré Karatê Clube. Ela afirma que já praticou várias modalidades esportivas, mas foi no Karatê que encontrou mais apoio, do professor e da família. Ela treina quatro vezes por semana, então eu acompanho ela, levo no treino, acompanho os treinamentos, levo de volta, participo em cada campeonato estadual, nas qualificações finais, por sempre do lado dela, para incentivar e dar uma força para ela. E ela tem apoio financeiro de patrocinadores para poder seguir esses campeonatos? Como que você faz para poder lidar com isso? Ah, isso aí é muito difícil. Nós temos algumas ajudas, pequeno patrocínio, mas é sempre uma luta, correr nas lojas para tentar uma ajuda de cada loja, ou fazer uma rifa de ajuda também, mas tem que correr atrás de cada real para conseguir essas diferentes viagens. Nove times vão participar da primeira Copa em Engenharia Química de Futsal, marcada para sábado e domingo no Ginásio de Esportes Antônio Ouri. A realização é dos alunos do sexto período de Engenharia Química da Faculdade Multivix. O organizador Wilbert Almeida, de Jesus, disse que os jogos vão começar às oito horas da manhã e se estender até por volta das sete da noite, nos dois dias de competição. O objetivo é arrecadar dinheiro para a formatura dos acadêmicos. O Wilbert confirmou que os três primeiros colocados receberão prêmios em dinheiro, sendo pela ordem R$ 300, R$ 200 e R$ 100. No local também serão vendidos água, refrigerante, cachorro-quente e pipoca. A iniciativa vai beneficiar 34 universitários que se preparam para a formatura na Multivix. Veja agora a previsão do tempo para hoje em São Mateus e região. Quinta-feira de sol com algumas nuvens. Não deve chover. Temperatura mínima de 22 e máxima de 32 graus. Em Jaguaré, o dia será de sol. Mínima de 22 e máxima de 31 graus. E veja no próximo bloco palestras, exposição fotográfica e apresentações culturais na Semana da Pedagogia do SEUNIS. E ainda, mamão brasileiro fideliza mercado em feira da Europa. Uma das minhas amigas, um dia, decidiu apalpar o seio para ver se estava tudo bem. Aí, ela sentiu a presença de um pequeno caroço. Em vez de logo procurar o médico, ela deixou para lá. Anos depois, quando descobriu que era, já era tarde. O câncer de mama é o que mais causa morte e o mais comum entre as mulheres brasileiras. Faça sempre o autoexame, pois é através dele que mais de 80% dos tumores são descobertos a tempo. Procure o médico regularmente. A partir dos 40 anos, recomenda-se a toda mulher fazer a mamografia uma vez por ano. A Prefeitura de São Mateus apoia a campanha Outubro Rosa. Nesse mês, unidades de saúde do município estão oferecendo palestras sobre a prevenção do câncer de mama e do colo do útero. Além de exames preventivos e solicitação de mamografia. Prefeitura de São Mateus. Todos juntos contra o câncer. O CEP de São Mateus proporciona a seus associados atividades sociais, culturais, recreativas e esportivas. Estimulando a integração comunitária. Salão social, auditório, ginásio de esportes, sauna, academia, parque aquático, playground, campo oficial e society, campo de bocha, pista de atletismo, sala de jogos, restaurante e lanchonete. Pratique esporte no CEP, um dos melhores centros esportivos do estado. Musculação, tênis, natação, judô, escolinha de futebol, balé e treinamento físico. Alugamos espaços para o seu evento. CEP São Mateus. Sua melhor opção em lazer. Seja um associado você também. Alô, rapaziada. Eu sou o Cícero, do Dr. Silvão e companhia. E vou estar junto com o Silvinho Braublau e a Belar Lava do Miquinhos Amestrados. Aí com o NPM também do Sama Rock Festival. Dia 29 de outubro. Conto com a sua presença lá. Valeu! A rede TC de comunicações, através do jornal Tribuna do Cricaré e da TVTC, realiza junto com seus parceiros, públicos e privados, o Outubro Rosa, com palestras, caminhadas e encontros neste mês. Dia 27. Café com palestra. Câncer de mama. O melhor remédio é a prevenção. No auditório da Faculdade Multivix, às 9 horas. Dia 28. Caminhada Rosa, com a concentração na Praça Mesquita Neto, às 8 horas. Dia 29. Dia D. Contra o câncer de mama, no CEP. De 8 às 11 horas. Participe! Outubro Rosa. Um toque pela vida. Realização. Rede TC de comunicações. Apoio. Prefeitura de São Mateus. Faculdade Multivix. CDM Imagem. Centro de Diagnóstico Médico. Vic Express. Mobiliador Universal. Casa dos Pães. E Gráfico Aboroto. As suas refeições ficam muito mais saborosas com o presunto cofrio. Muito mais qualidade. Muito mais sabor para o momento mais delicioso do seu dia. Tudo com presunto cofrio fica muito mais gostoso. Cofrio. Sabor a toda prova. O mamão brasileiro foi destaque na Fruit Attraction 2016, uma das principais feiras do setor de frutas da União Europeia, realizada em Madrid, na Espanha. O Pavilhão Frutas do Brasil foi coordenado pela Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas e Derivados, a Abrafrutas, e pela Agência Brasileira de Promoção de Exportadores e Investimentos, Apex Brasil. Teve a participação de exportadores apresentando a qualidade e diversidade das frutas brasileiras aos visitantes. A Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Papaya, Brapex, com sede em Linhares e que representa o setor produtivo e exportador do mamão, levou a qualidade do mamão nacional para o pavilhão brasileiro por meio das empresas Interfruits Alimentos e Frutas Futuro. O presidente Franco Fiorotti destaca que os empresários participaram da feira para fidelizar os clientes no mercado europeu, que é o principal do mamão papaya brasileiro, além de realizar novos negócios com compradores internacionais. O Seunes, em parceria com o Sindicerve, realiza a segunda semana da pedagogia. A programação começou segunda-feira e segue até amanhã, com palestras, comunicação de pesquisas de alunos, exposição fotográfica e apresentações culturais. Educação em Tempo de Exceção. Este é o tema da segunda semana da pedagogia do Seunes, que busca criar um espaço de discussão sobre temáticas atuais com enfoque na educação. A iniciativa é das coordenações do curso de pedagogia e do mestrado em ensino da educação básica. O objetivo é integrar a graduação com a pós-graduação, é integrar as licenciaturas do Seunes, é trazer também o professor de educação básica para a universidade no sentido de formação permanente e de dar um retorno melhor a São Mateus e a sociedade que espera um professor melhor, um educador melhor comprometido com a educação das nossas crianças, que é o objetivo, em última instância, da nossa universidade e dos professores. De acordo com os alunos, a Semana da Pedagogia busca também dar visibilidade ao curso, que hoje tem três turmas no Seunes. Como aqui no campus de São Mateus ainda não tinha pedagogia, a minha sala foi a primeira, então houve essa necessidade de expandir e de mostrar para São Mateus que a UFES de São Mateus também tinha a pedagogia. Então a gente ficou meio que inquieto, porque até então quando a gente falava que fazia pedagogia na UFES, eles falavam, nossa, mas tem pedagogia na UFES? Nosso principal objetivo é divulgar mais o campus daqui de São Mateus, a Seunes, principalmente para a comunidade, e também divulgar o curso de pedagogia e as outras licenciaturas também. Então nosso principal objetivo é atingir toda a comunidade e toda essa região aqui de São Mateus. Então a Semana é uma forma de promover, anunciar o nosso curso de pedagogia e mostrar para os professores e alunos que comparecerem as nossas visões, as questões de mundos, as políticas educacionais e pedagógicas mesmo do nosso curso de pedagogia. A professora doutora Rita de Cássia Cristofoletti palestrou sobre o espaço da supervisão de estágio no processo inicial de formação de professores. Eu uso a perspectiva enunciativa discursiva de Bakhtin, analisando os processos, a fala, a linguagem e as interações produzidas nesse espaço de supervisão de estágio. A ideia inicial é explanar como é que essa pesquisa deu, porque se deu, porque é uma pesquisa feita, foi feita durante dois anos, foi na verdade a pesquisa que deu origem à tese de doutorado, a minha tese de doutorado. Então a perspectiva inicial é falar um pouco do que foi essa pesquisa e de como a teoria iniciativa discursiva de Bakhtin vai orientando metodologicamente a pesquisa. Hoje o professor doutor Tiago Maduro faz palestra com o tema Células, Foto, Eletroquímicas, uma possibilidade para o ensino de ciências na educação básica. Será às sete da noite no auditório do SEUNES. O coordenador-geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Daniel Cara, esteve em São Mateus esta semana. Durante a abertura da Semana da Pedagogia, o especialista palestrou sobre a PEC 241 e os impactos na vida do trabalhador. O professor do SEUNES, Jair Miranda de Paiva, explicou como foi esse momento de discussão. O Daniel Torjeira Cara, que é o coordenador nacional da campanha pelo Direito à Educação, fez uma palestra incisiva, uma palestra atual, enfocando os principais desafios da educação nesse momento, quer dizer, sobretudo com previsão de redução de investimentos do governo federal, estadual e municipal, o que preocupa muito a universidade, porque nós formamos professores com o intuito de trabalhar na educação básica. O nosso mestrado é um mestrado na educação básica. Os sindicatos também se preocupam com a remuneração do professor. Então, quando fala em congelamento de investimentos por 20 anos, isso preocupa também a universidade, porque ela forma professora. Então, a palestra enfocou os riscos dessa PEC 241, que está em discussão no Congresso, e que nós esperamos, sinceramente, que não tenha o sucesso que planeja o governo, no sentido de atrasar a educação infantil, o ensino fundamental, o ensino médio do nosso município, da nossa região e do nosso Estado. Então, a palestra foi certeira, foi muito crítica, porém respeitosa, democrática, e, assim, ela atingiu plenamente os objetivos, quer dizer, promovidos pelos SEUNES, pelos Sindicatos, pelo Mestrado e com a atuação do nosso Departamento de Educação, do curso de Pedagogia e diretamente pelos alunos. Então, a gente foi fundamental esse dia de abertura. E vamos aos destaques nacionais. Falta pouco mais de dois meses para o fim do ano. A indústria, o comércio e o setor de serviços se preparam para esse período. Apesar de menos oferta de vagas, por causa da crise na economia, o mercado deve abrir 100 mil postos de trabalho temporários em todo o país. A procura pelo Centro de Apoio ao Trabalho, o CATE, é bem alta nesta época do ano. Josimar é vendedora, está desempregada há oito meses. Agora, espera conseguir uma vaga temporária para as vendas de Natal. A concorrência é grande, né? Só que a gente tem que procurar batalhar, né? Só que você sair entregando currículo, ir para as entrevistas de emprego, tentar a sorte. E não é só ela. Muita gente aposta no aquecimento do mercado no fim de ano para buscar trabalho. Estou procurando porque faculdade ano que vem eu tenho que pagar a faculdade. E é justamente agora, nos últimos meses do ano, que as contratações temporárias acontecem. A expectativa é que sejam geradas cerca de 100 mil vagas de empregos em todo o país. Mais da metade dessas vagas é para a indústria. Em seguida, vem o setor de comércio e depois o de serviços. Cerca de 20 mil vagas devem ser ocupadas por profissionais em busca do primeiro emprego. E do total, mais de 5 mil devem ser efetivadas depois do fim do ano. Apesar disso, neste ano, deve haver queda de 3% no número de vagas oferecidas, com relação ao mesmo período do ano passado. Por isso, tem gente preocupada. Olha, no momento, não. Eu acho que é só o bico mesmo. O Sindicato das Empresas de Terceirização e de Trabalho Temporário no Estado de São Paulo acredita que será mais difícil conseguir um emprego neste fim de ano. Mas quem conseguir tem que aproveitar a oportunidade e se esforçar para a vaga temporária se tornar permanente. É questão de alinhar e tentar atender ao máximo possível as exigências da função. Porque quanto mais alinhado ele estiver com essa atividade, maior chance de ser reconhecido ele terá. E hoje é o aniversário de 25 anos da conquista do tricampeonato de Fórmula 1 de Ayrton Senna. Para marcar a data, a cidade de São Paulo recebe o primeiro museu a céu aberto em homenagem ao piloto. Onze esculturas de Senna estão expostas. A primeira foi inaugurada ontem na capital paulista. A obra chegou encoberta com as cores do Brasil. A escultura em bronze do artista plástico Rafael Sanches vai ficar exposta na sede da Fiesp até o dia 15 de novembro. As outras dez obras em homenagem a Ayrton Senna vão ficar espalhadas por São Paulo. Depois, vão para um museu a céu aberto, no Autódromo de Interlagos. Quem escolheu as imagens e os conceitos foi a minha avó, que é a mãe do Ayrton. E ela é super meticulosa, queria decidir, queria achar qual ia ser a perfeição. Então foi um momento muito especial, mas muito de detalhe. E vir a seguir no Jornal da TVTC, PM apreende 40 pedras de craque e 3 homens são detidos. E ainda, o produtor cultural Cláudio Lins está de volta a São Mateus. A rede TC de comunicações, através do jornal Tribuna do Cricaré e da TVTC, realiza junto com seus parceiros, públicos e privados, o Outubro Rosa, com palestras, caminhadas e encontros neste mês. Dia 27, café com palestra, câncer de mama. O melhor remédio é a prevenção. No auditório da Faculdade Multivix, às 9 horas. Dia 28, caminhada rosa, com a concentração na Praça Mesquita Neto, às 8 horas. Dia 29, dia D, contra o câncer de mama, no CEP, de 8 às 11 horas. Participe, Outubro Rosa, um toque pela vida. Realização, rede TC de comunicações. Apoio, Prefeitura de São Mateus, Faculdade Multivix, CDM Imagem, Centro de Diagnóstico Médico, Vic Express, Mobiliador Universal, Casa dos Pães e Gráfico Aboroto. Multivix apresenta, o seu sonho é possível. Entrar na faculdade sempre foi um sonho. Eu não tinha condição de poder pagar uma faculdade. E a Multivix, ela me ajudou através de uma bolsa. E hoje eu me sinto muito feliz de estar estudando em uma das melhores faculdades do Espírito Santo. O Carlos é muito importante para a Multivix. E você também é. Por isso a Multivix dá bolsas de até 70%. Inscreva-se no processo seletivo e conte com a gente para realizar o seu sonho. Vem para a Multivix! A Efeito de Luz atende seus clientes, oferecendo o que há de melhor em marcas, produtos e inovações. Luminárias em cristal de alto padrão que darão brilho e sofisticação ao seu ambiente. Trabalhamos também com pedidos, proporcionando aos clientes soluções em decoração, iluminação e instalação. Sempre inovando e acompanhando as novas tecnologias. Produtos com garantia de um ano. Dividimos em até seis vezes no cartão. Efeito de Luz. A sua referência em lustres e lâmpadas de LED. Está organizando aquele churrascão? Linguiça de pernil para churrasco cofrio. Um toque todo especial de sabor no seu churrasco. Que beleza, que textura, que delícia. Cofrio, sabor a toda prova. Coloque suas ideias no papel. E a Gráfica Boroto é a solução para os seus impressos. Preparada para sofrer as exigências do mercado com qualidade, atendimento, preço e pontualidade na entrega. Impressos tão reais que vão mexer com os seus sentidos. Gráfica Boroto. 3763-4346. Uma das minhas amigas um dia decidiu apalpar o seio para ver se estava tudo bem. Aí ela sentiu a presença de um pequeno caroço. Em vez de logo procurar o médico, ela deixou para lá. Anos depois, quando descobriu que era, já era tarde. O câncer de mama é o que mais causa morte e o mais comum entre as mulheres brasileiras. Faça sempre o autoexame, pois é através dele que mais de 80% dos tumores são descobertos a tempo. Procure o médico regularmente. A partir dos 40 anos, recomenda-se a toda mulher fazer a mamografia uma vez por ano. A Prefeitura de São Mateus apoia a campanha Outubro Rosa. Nesse mês, unidades de saúde do município estão oferecendo palestras sobre a prevenção do câncer de mama e do colo do útero. Além de exames preventivos e solicitação de mamografia. Prefeitura de São Mateus. Todos juntos contra o câncer. E você também pode participar da programação da TVTC. Dê sugestões de reportagem ou mande vídeos ou fotos sobre algum acontecimento na sua rua, no seu bairro ou na sua comunidade. Envie para a gente pelo nosso portal tvtc.com.br barra tcnalta ou pelo WhatsApp da TVTC 99988 1625. A polícia militar apreendeu 40 pedras de craque em Guriri. Três homens foram detidos. A repórter Paloma Tomaz tem os detalhes. Policiais abordaram um homem comandado de prisão em aberto na rua 15 em Guriri. Ele estava em um fiesta e foi detido próximo a uma casa conhecida como ponto de tráfico de drogas. No quintal da casa, os policiais notaram que haviam dois homens. De acordo com o boletim de ocorrência, foram encontradas uma sacola com 40 pedras de craque, embaladas e prontas para venda. E uma caixa de papelão com R$ 6,00 em dinheiro, duas chaves de fenda e um boné. Segundo o APM, um deles assumiu que é usuário de drogas e que foi até o local para comprar três pedras de craque. Os três foram encaminhados para a Delegacia Regional de São Mateus. Paloma Tomaz para o Jornal da TVTC. Obrigado, Paloma. De acordo com o APM, o veículo foi deixado estacionado no local da abordagem por não haver pátio credenciado ao Detran e o motorista não apresentar um condutor habilitado. O segundo simpósio de Ciência e Saúde abre hoje e amanhã espaço para debates sobre os cânceres de mama, colo do útero e próstata na Faculdade Vale do Cricaré. A programação é organizada pelos acadêmicos do quarto período do curso de Enfermagem. A estudante Michelle Henger destaca que o objetivo principal é disponibilizar palestras com dados sobre os três cânceres, lembrando que ainda existem informações desconhecidas. O simpósio é voltado para universitários, profissionais da área de saúde e comunidade em geral. É esperada também a participação de estudantes do SEUNES, da Escola Master e da Samatec, além de acadêmicos do curso de Educação Física da FVC. A organização adianta que será expedido o certificado de participação para estudantes que necessitam de comprovação de horas complementares para cursos técnicos e de graduação. As inscrições, com uma contribuição de R$ 10,00, podem ser feitas pelo telefone 999006537, repetindo 999006537. O ator e produtor cultural Cláudio Lins está de volta a São Mateus. Depois de passar cinco anos no Rio, ele traz na bagagem muita experiência e novos projetos. Cláudio Lins nasceu no Rio de Janeiro, mas mora no Espírito Santo há 40 anos. O carioxaba, como se define, tem 64 anos. Voltou a morar no Rio por cinco anos para cuidar da mãe, que estava com Alzheimer. Ele destaca que o momento foi de grande aprendizado. Aprendi muito nesses cinco anos, pelo cuidado com ela, a convivência com ela. Aprendi muito, muito mesmo. Aprendi como cuidar de uma pessoa que tem Alzheimer de uma maneira simples demais, que é apenas dar amor. Minha mãe, infelizmente, partiu. E aí eu estou aqui. Mas aí lá no Rio, além de cuidar dela, eu não tinha muito tempo, mas foram cinco anos. Então eu vi muitos festivais de cinema, festivais de teatro. Vi todos os espetáculos musicais que entraram em cartaz, que o Rio estava uma efervescência muito grande de musicais. Vi muita coisa legal de artes plásticas, de exposições, muita coisa. Então foram cinco anos. Estava escrevendo, eu não podia muito trabalhar fora de casa. Então eu tinha o Sinai Semana, que eu saía, escrevendo. Estou fazendo o meu segundo livro. Ele explica que durante a estadia no Rio, desenvolveu o gosto pela fotografia. A Copa do Mundo, a visita do Papa, a Jornada Mundial da Juventude, agora as Olimpíadas. E eu gostava de ir para fotografar as pessoas na rua. A alegria, sabe? A diversidade que acontecia, as pessoas do mundo todo. Tinha momentos que você chegava, entrava num metrô no Rio, que você não via ninguém falar português. Então é uma coisa interessante. E eu saía com a minha maquininha, fotografando essas coisas. Então eu trouxe material também muito interessante, que eu pretendo um dia também fazer uma exposição para mostrar a rua, o que as pessoas não viram. Porque você vê os eventos em si, o que está acontecendo, competições e discursos e tudo. E eu não, eu fotografei o povo. E esse povo era lindo, alegre, feliz, diferente do estado que o Rio de Janeiro passa atualmente. Cláudio retorna a São Mateus com muitos projetos e sonhos. Veio com uma bagagem de projetos e sonhos. Projetos são sonhos. Quem faz cultura, ele faz os projetos. E esses projetos são sinônimos de sonhos. Que a gente vem doido para que esses sonhos se realizem. Então, vamos ver. Projetos eu tenho. Vontade de trabalhar eu tenho muita. Cláudio Lins é produtor cultural, escritor e ator. O primeiro livro lançado, 15 homens em uma cidade. Um dos trabalhos como ator é a participação no longa-metragem Punhal, produzido no Espírito Santo, no qual interpreta um juiz. No teatro, ele conheceu a atriz Zezita Matos, que hoje atua na televisão. Lins já foi colunista no jornal Tribuna do Quicaré, com publicações durante o verão. Essa, por exemplo, é de dezembro de 1996. Ele atuava também no então projeto TC na escola. Como apresentador de TV, comandou os programas Destaque VIP e Moqueca Cultural no antigo Canal 26. Queremos agradecer de coração a todos vocês que foram fiéis, nos assistindo todos os sábados ou quartas-feiras. Agradecer a todos vocês que torceram para que esse projeto desse certo e ele deu. Ele aprovou a formação da rede TC de comunicações com o jornal Tribuna do Quicaré e a TV Tessi. Eu achei maravilhoso. Eu achei maravilhoso isso. E é mais uma das coisas que me deu muito prazer, sabe? Foi isso, de ver essa fusão, que eu acho importantíssimo, sabe? Eu acho que daí pra frente só vão vir coisas boas, com certeza. Só vão vir coisas boas. O Jornal da TV Tessi está terminando. Você pode rever o conteúdo desta edição acessando o nosso portal tvtc.com.br.videos. Outras notícias de São Mateus e região você confere logo mais às 7 da noite aqui no Jornal da TV Tessi. Obrigado por sua audiência. Uma boa tarde. A rede TC de comunicações, através do Jornal Tribuna do Quicaré e da TV Tessi, realiza junto com seus parceiros, públicos e privados, o Outubro Rosa, com palestras, caminhadas e encontros neste mês. Dia 27, café com palestra, câncer de mama. O melhor remédio é a prevenção. No auditório da Faculdade Multivix, às 9 horas. Dia 28, caminhada rosa, com a concentração na Praça Mesquita Neto, às 8 horas. Dia 29, dia D, contra o câncer de mama, no CEP, de 8 às 11 horas. Participe! Outubro Rosa, um toque pela vida. Realização, rede TC de comunicações, apoio, Prefeitura de São Mateus, Faculdade Multivix, CDM Imagem, Centro de Diagnóstico Médico, Vic Express, Mobiliador Universal, Casa dos Pães e Gráfico Aboroto. Uma das minhas amigas, um dia, decidiu apalpar o seio para ver se estava tudo bem. Aí, ela sentiu a presença de um pequeno caroço. Em vez de logo procurar o médico, ela deixou para lá. Anos depois, quando descobriu que era, já era tarde. O câncer de mama é o que mais causa morte e o mais comum entre as mulheres brasileiras. Faça sempre o autoexame, pois é através dele que mais de 80% dos tumores são descobertos a tempo. Procure o médico regularmente. A partir dos 40 anos, recomenda-se a toda mulher fazer a mamografia uma vez por ano. A Prefeitura de São Mateus apoia a campanha Outubro Rosa. Nesse mês, unidades de saúde do município estão oferecendo palestras sobre a prevenção do câncer de mama e do colo do útero, além de exames preventivos e solicitação de mamografia. Prefeitura de São Mateus. Todos juntos contra o câncer.